Ah, não! Quer dormir? Vai! Não! Vira! Ai, nossa senhora! Carinho! Carinho! Eu fui te ajudar! Ai, não! Vai, agora vem com as costas! Agora passa a perna aí! Vai! Basta! Braço na frente! Queixo no pescoço! Ficou! Muito bem! Vai! Cheguei assim! Rápido! Vai! Muito bem! Continuando, meninas! Vai! Que mergosa, pai! Vai! Força! Vai, vai, vai! O importante é que você fez noventa por centavos! Seis! mais um pouquinho, pai Mais um pouco, pai! Dein intersecte! Com acessore! Adalaho! Um lugar melhor melhor! Prancado! Desc Groci!